E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo pra você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 5 E hoje o pessoal pediu pra me trazer um vídeo resumido falando um pouco sobre o leilão Então eu quero trazer algumas dicas aqui pra ajudar o pessoal a ganhar muita grana no jogo, beleza? Antes da gente começar, deixa o like, manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 5 que tem aqui no canal, beleza? Então como você está vendo ali em cima, eu estou com 170 milhões de créditos no jogo já Mas eu posso aumentar mais um pouco aqui na casa de leilões, tá? Como você está vendo aqui, meus leilões, eu estou com alguns créditos aqui pra receber Eu vou apertar Y aqui, vou receber crédito dessa Ferrari, dessa outra, dessa outra, dessa outra aqui Essa de baixo, esse carro, esse carro aqui também, que é um carro da Honegan, esse outro aqui Como você viu aqui, cada um desses carros eu vendi por 20 milhões Como que eu consegui vender esses carros por 20 milhões? Como eu já havia explicado em vídeos anteriores, pra você vender carros a 20 milhões Você precisa ser tunador ou designer a nível alto No meu ponto de vista, eu falo assim, que você precisa, por exemplo, ser um tunador que tem 50 mil pontos O que significa isso? Se você é um tunador que compartilhou algumas tunagens e você teve 25 mil downloads Você tem 25 mil pontos E se 25 mil pessoas utilizaram sua tunagem, você ganhou 50 mil pontos Essas contas servem para quem é designer também, tá? E não fica achando que isso é difícil não, porque já tem inscritos do canal que já tá vendendo carros a 20 milhões no leilão Tem vídeo no canal que já te ensina a ver todas as tunagens que eu compartilhei Você pode copiar tudo e compartilhar Então você não precisa se preocupar Porque assim, não adianta você compartilhar qualquer coisa Se você quer subir seu nível rápido, você tem que compartilhar boas configurações Para você olhar o seu nível, né? Quantos downloads você tem É só você, do lado de fora do mapa, aperta o botão Start Você aperta o botão RB Até você chegar aqui no Centro Criativo Aqui no Centro Criativo, no canto, tem o meu Centro Criativo Você abre ele Todo mundo tem um Centro Criativo Aqui vai mostrar a quantidade de downloads que o pessoal baixa de suas fotos Eu acredito que conta aqui, tá? A quantidade de downloads de fotos, eu acredito que conta Eventos de projeto também, ali eu tenho uns 60 downloads Fotos eu tenho 221 downloads Designers eu não faço nenhum, mas aqui conta também Então se você sabe mais ou menos, tem tempo para fazer algum design Compensa fazer e compartilhar, o pessoal baixa Aqui em tunagens eu já tenho 268 mil downloads de tunagens Nesse curto período de lançamento do jogo Por quê? Eu faço configurações de tunagens desde o Forza Horizon 3 E olha que no Forza Horizon 3 eu não tenho nenhum conteúdo no YouTube, tá? Eu comecei a fazer configuração de tunagens em meses no Forza Horizon 4 E a maioria do pessoal que baixa minhas configurações são os gringos Então eles nem conhecem o meu canal Não tem nada a ver em questão de relevância Porque tem vários inscritos no canal Que já estão vendendo carros a 20 milhões no leilão Inclusive eles me passaram algumas dicas que eu vou trazer aqui para você Conseguir ganhar muito dinheiro Mesmo que o seu nível não esteja lá em cima ainda Então para a gente vender carros caros no leilão A gente precisa de carros raros, né? Porque não adianta eu pegar um carro e comprar na loja E querer vender no leilão e querer lucrar muito com isso que não vai dar A não ser que você ganhe carros, né? Que nem esse carro aqui, por exemplo, é um carro raríssimo Eu vou ver se eu mostro um corte onde eu estava tentando pegar esse carro no leilão É um carro muito difícil de pegar Porque é um carro muito, muito raro Se você consegue pegar esse carro aqui no leilão Você consegue lucrar muita grana com ele Então carros que você ganha na roleta Carros de eventos sazonais Eu acredito que os novatos não conhecem esse menuzinho aqui Playlist do festival Isso aqui é uma mina de ouro Porque aqui você consegue ganhar carros raros Esses carros que estão dando como prêmios aqui Não tem como você comprar na loja Você só arrecada eles aqui E muita gente não conhece isso aqui E não conhece isso aqui também Que é a loja do Forzatom Lembra daquela Ferrari que eu mostrei no início Que eu vendi por 20 milhões? Ela estava aqui na loja do Forzatom Agora ela não está mais Então ela acaba virando um carro raro Por exemplo, esse Honda Civic aqui Vai ser um carro raro Então quem quer comprar o carro para revender Agora é a hora Eu tenho 400 Forza Points Eu posso resgatar esse carro se eu quiser Só clicar aqui Pronto O carro foi adicionado à minha garagem Lembrando que esse item não pode ser comprado mais de uma vez Então por exemplo Eu posso pesquisar esse carro no leilão Para me ver se eu consigo comprar ele barato E vender mais caro Tá entendendo mais ou menos como é que funciona? Tem esse KoenigZeg aqui também Que você pode comprar com seus pontos do Forza Points Como que eu ganho Forza Points? Tá vendo que aqui Tem alguns eventos diários aqui Alguns estão com a chavinha bloqueado O último evento aqui eu já concluí Que é compre um carro da casa de leilões Comprei um carrinho Já ganhei 20 Forza Points Tem um aqui para fazer Esse aqui vai durar 6 dias Ganhei 3 estrelas em qualquer radar de velocidade Em um carro clássico de corrida Eu ganho 20 Forza Points Aí o Forza Points serve para você resgatar carros raros aqui Para você vender Sem contar que aqui a gente tem vários desafios Onde você pode ganhar carros, tá? Esses aqui eu concluí Eu já postei no canal O vídeo de como que faz esses desafios aqui Eu sempre trago para o canal Com os carros Com a configuração de tonagem compartilhada Para você fazer Então fica ligado no canal Se você não é inscrito Já se inscreva Para você não perder isso aqui Isso aqui é mina de ouro E pouca gente sabe disso Tanto é que eu peguei as Serrares aqui E vendi mais caro A próxima temporada vai ser de inverno Ainda não foi liberada E como você está vendo aqui Tem um carro lendário Que a gente vai... Dois carros lendários, né? Que é o Italdesign E o Subaru 22B Esse Subaru 22B vai ser muito caro no leilão Provavelmente E esse Italdesign também Porque ninguém tem o carro Então se você ganhar Um desses carros na roleta Vale a pena você vender Porque eles estão chegando No evento de inverno Que não foi liberado Depois a gente tem a Primavera Que vai dar o Trueno Que é um carro muito raro Hoje Esse carro aqui Você colocou no leilão O pessoal compra na hora Aquele outro carro ali Eu acho que ele não é raro Porque tinha um esquema Para pegar ele nas coleções Aí depois vai terminar o evento Acabou os eventos Aí ele atualiza de novo Conforme você vai fazendo Esses eventos aqui Você vai acumulando Os pontos da série Como eu cheguei até o outono Fazendo os eventos sazonais Eu fiz o evento sazonal De outono Eu fiz o evento sazonal De verão Que já não tem como fazer mais Aí você vai acumulando Pontos da série Eu ganhei a Mercedes Que hoje não é mais rara E essa McLaren Também não é rara Porque teve bug Para pegar ela E ela também Estava dando muito na roleta Então virou um carro defasado No leilão Outro lugar bacana Para você pegar carro raro É aqui no Super 7 No Centro Criativo Eu já mostrei Como é que vem aqui No Centro Criativo No começo Você clica aqui Super 7 Por enquanto aqui Está dando o Super Will Spin Mas eu acredito Se eu fizer isso aqui Vai aparecer outro tipo de prêmio Eu vou até fazer um teste Hoje à noite Durante as nossas lives da Twitch O link da Twitch Está na descrição do vídeo Ou fixado nos comentários Se você quiser participar Das nossas lives Então aqui é outra coisa bacana Pode aparecer um carro raro E aqui está te dando Um Super Will Spin Isso aqui é muito fácil de fazer Depois se você quiser Me peça aí nos comentários Eu posso fazer um vídeo De fazendo isso aqui Outra forma de ganhar carros raros É rodando a roleta Aqui sempre aparece um carro raro Eu estou acumulando os pontos Para eu enrolar mais 100 roletas Não vou fazer mais esquemas Vou só curtir o jogo agora de boa Quando eu estiver com 100 aqui Eu vou trazer para o canal Como você está vendo Eu ganhei alguns carros aqui Mas aquele jipe não é raro E eu acredito que essa Mercedes A gente pode encontrar ela na loja Esse jipe aqui Apareceu a opção para me vender ele Porque eu já tenho ele Dentro da minha garagem Agora outra forma De você ganhar muito dinheiro Agora você vai ter que ter Um pouquinho de paciência Um pouquinho de tempo É no leilão Se você quer ganhar muita grana mesmo Aí você vai ter que tirar Uns 40 minutos Mais ou menos Para você ficar ali no leilão Então eu estou aqui Dentro da minha garagem Aqui no canto A gente tem casa de leilões Entra aqui Aqui no canto Eu posso começar um leilão Aqui eu posso Por exemplo Eu vou buscar aqui O meu trueno Eu tenho aqui Vários que eu comprei Eu vou ensinar você Vender agora Olha só Eu tenho um aqui Carro de leilão Tá vendo que eu posso vender Por 20 milhões É porque eu estou Acima de 50 mil pontos Tá Eu vou deixar aqui Um intervalo de 24 horas Mas como esse carro Tá raro Ele vai vender rapidão Tá Vou colocar ele Mandar confirmar Vou colocar mais um Vou colocar mais um Pronto Eu acabei de colocar Três carros Para vender no leilão E olha só aqui Meus leilões Esse carro é tão raro Não Já vendi os três Aperto o botão Y Receber créditos Y receber créditos E Y receber créditos Agora eu estou com 341 milhões Lembrando que Sempre que você For vender um carro No leilão Eu recomendo você Por exemplo Eu quero vender Esse Alpine Eu recomendo que você No mínimo Você tem que entrar Aqui a aprimoramentos E tunagem Você tem que entrar Aqui em tunagens Personalizada Você tem que mexer Em alguma coisa Aqui Você pode mexer Aqui Deu um toquezinho Pronto Salvou Prontos Já era Você já pode vender O carro Você tem que fazer Alguma alteração No carro Na configuração De tunagem Peça Ou pintar o carro Para você vender Mais caro Não tente vender Sem fazer Nenhuma alteração E se você tiver Com o carro Selecionado Você não vai Conseguir vender Ele Você vai ter Que pegar Outro Para você Selecionar O seu carro Para vender Por exemplo Se eu estou Se eu estou Com o meu Alpine Aqui Eu quero Vender Ele E se eu Entrar Aqui Começar Um leilão Eu não posso Vender O Alpine Porque eu estou Com ele No momento Vai aparecer Uma mensagem Aqui Não foi possível Vender Porque eu estou Com o carro Agora Um esquema Bacana A gente pode Pesquisar Carros Aqui Por exemplo Eu estou Na dúvida Será que Aquela Ferrari 488 Pista Ela é Rara Ainda Eu posso Olhar Aqui Ferrari A 458 458S Que é O carro Que estava No evento Sazonal Na loja Do Forzatom Só que Já não Tem mais Disponível E ninguém Tem ela Para comprar Ninguém Consegue Comprar Na loja Nem no Forzatom Então Ela vai Estar Aqui E deixa Eu pesquisar Aqui Vamos ver Se ela Está rara Ou não Olha só É um carro Que o pessoal Está pedindo 20 milhão O pessoal Está pedindo 20 milhões Como é Que eu vou Fazer Aqui Para Me Lucrar Com Esse carro Porque eu Não posso Comprar Por 20 Milhão Para me Vender Por 20 Milhão Não vou Lucrar Nada Eu posso Fazer O seguinte Eu posso Vim Buscar Aqui Já estou Com o meu Carro Selecionado Aqui Aí o que Que eu Faço Aqui Eu posso Lance Máximo De Compra Já Que eu Quero Lucrar Eu vou Colocar Aqui Por exemplo Eu pago 5 milhão Se aparecer Para mim Eu pago 5 milhão Nesse carro Só que Fique esperto Por exemplo Eu pago Só 100 mil Aí eu pago Só 200 mil Às vezes O Forza O lance De venda Mínima Dependendo Do carro É de 1 milhão Então Às vezes Se você Colocar Aqui Um lance Muito Baixo Você Não Vai Aparecer Nunca Então Eu coloco Um lance De 5 milhão Porque eu consigo Vender a 20 Então Eu posso Ficar Aqui Compra Bem sucedida Olha o tanto Que eu fui Rápido Resgatar O carro Eu paguei 900 mil Num carro Que custa 20 milhão Ou seja Vou vender O que Que eu faço Aqui Oficina Vou lá Ferrari Aqui está Escrito Novo Os dois Aqui são Novos Eu nem Peguei Ainda Porque Eu comprei E deixei Aqui Vou pegar O carro Vou aqui Aprimoramento De tonagem Vou só Dar uma mexida Aqui Na pressão Pronto Salvou Seleciono Outro carro Porque se eu Não consigo Vender ela Volto aqui Na casa De leilão Iniciar Um leilão Vou buscar Ferrari Essa aqui Carro de leilão Botar 20 milhão Aqui 24 horas Confirmar Aí eu posso Ficar aqui Buscar leilão Já está registrado O valor que eu coloquei Posso ficar aqui Está vendo Compra bem sucedida Resgatar o carro Você está entendendo Aqui que é muito importante Você ser rápido O que eu faço Aqui Eu vou tirar o filtro Eu vou colocar Aqui um carro Que eu sei Que não é raro Só para te dar um exemplo O Runigan E um carro Que eu não tenho Eu não tenho O Runigan Porsche O que nós vamos fazer Aqui para a gente Olha Eu vou confirmar Aqui Você vai ver Que não é raro Esse carro Mas o preço Dele é bacana O preço de compra Dele É na casa De 3 milhão É um carro Que para quem Consegue vender A 3 milhão Está ruim não Quem conseguir Comprar barato Então o que eu faço Aqui O que você vai fazer Você vai colocar Aquele carro Que é raro O nome dele Quanto que você pode pagar É bom você determinar A não ser que você Consiga vender Mais caro Eu quero esse carro Independente do preço dele Então você coloca Qualquer Aí o que você vai fazer Você vai mandar Confirmar Você vai apertar O botão Y Jogar para baixo E clicar para comprar Entendeu Essa sequência Tem que ser rápida Porque tem muita gente Que está fazendo O que eu acabei de fazer Que é mandar buscar Confirma Aperta Y Joga para baixo E compra Aí você tem que ser rápido Aqui ó Você tem que chegar aqui ó Apareceu o carro Aqui é porque tem muitos né Apareceu o carro Aperta Y Joga para baixo E manda comprar Tem que ser rápido Nisso aqui Senão não dá não Você viu o jeito Que eu fiz com a Ferrari né Aí você já manda resgatar Pronto O carro é seu Aí você manda vender Agora você quer ganhar A grana mesmo Mas é É brabo Viu mano Vou falar para você Esse carrinho Aqui ó Toyota Trueno Esse carro Velho O bom que esse carro aqui Se você colocar aqui Pô eu pago 500 mil nele É perigoso Você encontrar É um carrinho barato E você consegue vender Ele caro Eu comprei Eu vou ver se eu Mostro alguns vídeos aí Eu comprando esse carro aqui Por Sei lá 700 mil Barato né Para quem consegue vender A 20 Eu posso até colocar 5 milhão aqui ó Aí eu tenho que ficar aqui ó Esse carro Como ele é difícil de comprar Você tem que ficar aqui Um tempão velho E tipo assim É difícil Ó Nossa apareceu mano Você viu É porque eu estou gravando o vídeo Apareceu o carro ali Você viu o tanto que é rápido Eu vou tentar Você tem que ficar aqui ó Pelo menos a meia hora velho Você tem que ficar aqui ó Esse é o mais difícil mano Porque é um carro que todo mundo quer Tá todo mundo aqui fazendo isso Que eu estou fazendo Olha só Compra bem sucedida Consegui comprar um Trueno Quanto que eu paguei Nem vi Paguei 600 mil no Trueno Paguei 600 mil Esse carro é raríssimo Raríssimo Até a semana que vem Quem ficar aqui fazendo Isso que eu estou fazendo aqui Vai ganhar dinheiro demais Ficar aqui ó 40 minutinhos aí É o esquema velho E eu te digo outra Quem joga no computador Essa dica o Kod passou pra mim Amigo meu E a gente tá sempre Ele fica aqui Ele racha de ganhar dinheiro aqui ó O esquema é o seguinte Quem joga no computador É porque assim No Xbox Series Series S Nos consoles O menu é travado a 30 frames Se eu não me engano Eu acho que não é 60 Eu não sei Eu nunca vi medição de FPS de menu Mas o menu é travado a 60 E no Ó Ah Voltei Véi No Mano Não é possível Se eu não pegar esse carro aqui Pelo amor de Deus Sua compra falhou Véi Que vacilo Mano Esse treino aqui é viciante Cara É porque eu tô gravando um vídeo Eu não tô Perdi um carro de 600 mil Vacilo Os caras vão me zoar Quem joga no computador Consegue Desbloquear o FPS E quanto mais FPS O cara tem Mais rápido Ele consegue fazer esse processo Que eu tô fazendo aqui Que é de você vir aqui O processo é mil vezes mais rápido Que isso aqui Ó Minha compra falhou Mano Olha isso aqui Dá pra acreditar Um Toyota Trueno Por 11 mil 11 mil Cara Tem base Cara Eu consegui comprar Na cagada Eu tipo assim Não Não consegui não Deixa eu ver Quanto que eu paguei 600 mil No Trueno Eu paguei Tem outro carro aqui Que é da Rúnigan Que ele é um carro Eu sei que é raro Tá É difícil Cara Às vezes o carro é raro Às vezes não Então é bom você ficar ligado Pesquisar os carros Que você não tem Tá Esse carro aqui Ele é raro Tá Deixa eu ver aqui Olha só 20 milhões Tá vendo Esse carro aqui Ainda é raro Da Rúnigan Olha o nome dele Ali em cima 1992 É o Mazda RX-7 Eu achei ele meio feio Tá O pessoal tá pedindo 20 milhões nele Só que a gente pode fazer Aquele esquema Eu posso colocar Um lance mínimo aqui Ah Eu consigo pagar Sei lá 5 milhão Você consegue pagar 1 milhão Outro carro raro Honda NSX-RGT Deixa eu ver Como é que ele tá aqui Nada Tá vendo É outro carro Que você É esse aqui Vai ficar aqui Eu Sinceramente Eu não tenho tempo Mas os caras Que tem tempo Pra fazer isso aqui Mano Tá ganhando dia demais Tá ganhando dia demais Olha o jogo Tem poucos meses Dependendo da data Que você está vendo Esse vídeo Ele tem poucos meses De lançamento Então fica difícil Eu falar que Um tal carro é raro Que nem hoje Eu falei que o Trueno É raro Dependendo da data Que a pessoa Tá vendo o vídeo Ele não é mais raro Então é bom Você ficar de olho Na sua loja Na loja do jogo Veja no evento sazonal Dá uma espiada Aqui Antes de você Meter o look E comprar Porque eu tinha vacilado Esse carro aqui mesmo Esse carro aqui mesmo Eu não gosto Desse carro aqui Eu vou deixar ele aqui Porque eu não tenho Mas esse carrinho aqui Tinha bug Pra pegar esse carro Esse carro Tinha um monte No leilão E hoje Esse carro aqui Se você for pesquisar Ele tá raro Não acha Então Às vezes o carro Aparece Às vezes ele não aparece Então é bom Você dar uma Verificada antes Porque senão Às vezes você chega aqui Que nem eu fiz Tá bem alta Essa Lamborghini Aqui Sexto elemento É fiel Esse carro aqui Eu comprei um monte A 4 milhão E olha o preço Eu comprei umas 5 Tomei um prejuízo feio Porque aqui Dá pra ver a barrinha Minúscula Que esse carro É mato Esse carro é mato Tá um preço interessante 3 milhões 3 milhões Pra quem não consegue Vender muito caro E quem conseguir pegar Esse carro aqui Numa roleta da vida Esse carro aqui Ele é o carro Da roleta Então os carrinhos Que estão lá na roleta Que tá fácil de pegar Que a galera farmou Que hoje tá mais complicado Eu nem faço isso Porque olha o tanto de dinheiro Que eu pego Vendendo carro no leilão Pra mim Isso aqui é a melhor forma Que tem no jogo Então fique esperto Com esses carrinhos De roleta Porque a maioria Às vezes você pega Chega aqui empolgado Tipo assim De um dia pro outro Esse carro pode estar Aqui um monte Então pra mim Os carros mais badalados Hoje Que eu gosto de pesquisar Você pode deixar Nos comentários Moco Tal carro é raro Então deixa aí Nos comentários Pra ajudar a galera Esse carrinho aqui O feinho Que eu tinha te mostrado Eu sempre gosto De determinar um valor Aqui O valor mínimo Que eu posso Que eu compro Que eu tenho coragem De pagar Então eu fico Pesquisando ele aqui Tá Velho Compra bem sucedida Beleza Tem um dois É um carro Que tipo assim Velho Mano Você olha isso aqui Esse vazio aqui Você olha esse vazio Aqui E você fala Velho Não vai aparecer Você fica aqui Dez minutos aqui De jeito aqui Você fala Não Não vai aparecer Ah não O que eu tô fazendo aqui De repente Pou Do nada Eu tô fazendo um vídeo Aqui aleatório Dez horas da manhã Então a gente tem também Aquele Runiga Aquele Runiga Que é o Runiga RX7 Que tem carro aqui Que eu nem vou pronunciar o nome Pro pessoal não me zoar Nos comentários depois Eu já erro o título Ainda mais errar o nome de carro Eu tô lascado É o RX7 É outro carrinho Que é bom ficar aqui Comprei por um milhão Deixa eu ver Compra bem sucedida Caraca Comprei mais um Olha lá Paguei um milhão Cara eu não fiquei aqui Nem Mano Eu não fiquei aqui Nem um minuto Isso aqui Eu não sei Se é sorte Ou é paciência Um minuto Já peguei dois carros Aqui Um eu paguei Acho que foi 900 mil Dois milhão O outro aqui Eu paguei um milhão Aí é a hora que o cara empolga Vou pegar mais um Vou pegar mais um Aí o cara fica doido O esquema é o Trueno mesmo Eu já boto aqui Esse carro aqui Eu já perdi Já perdi compra aqui De 60 mil Eu coloco aqui 4 milhão Mas muitas vezes O carro aparece Coloco 5 Aparece 600 mil Você viu Até 70 mil Eu já vi esse carro Que eu perdi Então nessa brincadeira Eu tenho outro carro Que eu já posso resgatar O dinheiro Por enquanto Esses aqui Não foram vendidos Esse aqui foi vendido Tá ali embaixo Ele escrito vendido Então eu aperto o botão Y E resgato os créditos E olha só Cara Só da gente voltar Já apareceu aqui Meus leilões Eu já vendi um carro Aqui Não foi o RX7 O jurado foi ele Foi o carrinho feio Vamos resgatar o dinheiro Então é um carro Badalado Eu posso ficar lá Eu vi que é um carro Badalado Ele O trueno São carros Que destacaram Aqui nesse vídeo Eu posso vir aqui Colocar aqui O máximo Que eu posso pagar Aqui 5 milhão E ficar aqui Isso aqui é só um exemplo Porque eu não vou ficar aqui Tipo assim Esse vídeo Tem que gravar ele rapidão Olha só Vou passar uma dica Bônus aqui Você quer copiar Minhas peças Dos carros Porque é muito importante Você copiar Uma boa combinação De peças No mínimo Para você compartilhar E para a pessoa Baixar mais rápido Suas configurações Curtir Quanto mais a pessoa curte Ela recomenda para outras pessoas E assim seu nível Cresce mais rápido Para você vender os carros Mais caros Porque mesmo que você Não chegue a 50 mil Que eu acho difícil Você não chegar Se você fizer tudo certinho É muito difícil Você não chegar Ainda mais no lançamento do jogo Que está todo mundo Baixando e comprando Você vai poder chegar Em 10 mil 5 mil Você já consegue vender Carros bem mais caros Do que muita gente Então compensa demais Então por exemplo Vamos imaginar Por exemplo Você pode pegar Vamos lá Vou pegar um carro popular Aqui Vamos lá Você comprou Um Mitsubishi Lancer 99 E você quer ver Eu quero ver Todas as tonagens Que o Muca compartilhou Até o momento Então você pode ver Meu centro criativo A maneira mais fácil Que você pode ver É vindo aqui Em aprimoramentos de tonagem Dentro da sua garagem Você vai entrar aqui Encontrar Configuração de tonagem Aqui você vai apertar O botão de buscar Você vai aqui Em criador Aqui você vai colocar Minha gamertag Minha gamertag É frfmuca Que está na descrição Do vídeo Você coloca a gamertag Minha aqui Ou de qualquer outro Tonador que você conhece Manda buscar Ali embaixo Tem os botões Que você aperta Para você ver Várias informações Do jogador Que você está pesquisando Por exemplo No meu caso Como eu uso Controle do Xbox Ali se eu apertar O botão X Eu vejo informações Do criador Você aperta o botão X Aqui embaixo Você está vendo Exibir centro criativo Você vai ver O centro criativo Meu ou de qualquer outra Pessoa que você está Olhando as peças Tá Clica nele E descendo aqui embaixo Está vendo minhas tonagens Clica nelas Aqui você vai ver Todas as tonagens Que eu fiz Todas Aí você simplesmente Pode clicar Com o botão de baixar Você aperta o botão A Está dizendo ali Você baixa As minhas tonagens E você copia as peças Aí você faz Pelo menos A configuração básica Vou te mostrar Um básico Que você pode utilizar Que vai ser Uma mão na roda Pelo menos Por exemplo Pressão de pneu baixa Barra estabilizadora Você pode utilizar Essa configuração Aqui O restante Você pode deixar padrão E aqui no diferencial Você usa esse padrão Aqui Pelo menos Para o cara virar Fazer as curvinhas De boa Você faz esse padrão Aqui Fez só esse padrão Aqui Já está bom Se o carro Não estiver largando bem Pelo menos Aumenta a aceleração Aumenta aqui Se eu puxar Para frente Eu vou aumentar A aceleração Se eu diminuir Aqui O carro vai ter Mais velocidade Final Então faz um teste Pelo menos Para o carro Ter uma arrancada Legal Não compartilha Qualquer coisa Se você fizer Esse procedimento De copiar Minhas peças E compartilhar Um mês Um mês e pouco Você já está sentindo Um efeito E para quem confere O conteúdo do canal Vê como é que faz As configurações Copia lá Tudo certinho Eu sempre trago Carros aqui Durante a semana Aí você vai subir Mais rápido ainda Porque você vai fazer Uma configuração Bem completinha Olha só Enquanto a gente conversava Mais um alerta Aqui Eu acho que foi O RX7 Agora Foi o RX7 Resgatar Então você viu Que não tem segredo É só você ter paciência Ficar ali Entrou no jogo Fica 10, 15 minutos Ali Foca num carro Eu vou pesquisar Os carros Que são raros Talvez eu possa Até fazer um vídeo Dos carros Que são raros No leilão Vou perguntar Ao pessoal Qualquer coisa Galera Deixe nos comentários Também Beleza Deixa nos comentários O que você achou Do vídeo Se você não é inscrito Se inscreva Para você não perder As próximas dicas Beleza Deixa o like Manda um salve E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima